E agora, no jogo de hoje, vem fazendo aí, olha, e aí, o toca a bola vai entrando! GOOOOOOOL! O do Ipiranga! Aos 40 minutos do primeiro tempo! E aí, o toca a bola vai entrar. E aí, o toca a bola vai entrar! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL